Tô vendo que o garotinho ali puxou pro pai dele aqui então Como assim, filho, de onde puxar? Não, nada, não, nada, não Como assim, ninguém mandou você chegar atrasado na aula Você tá achando que aqui é brincadeira? Mas eu... Você que não é brincadeira não, cara Eu já aprendi, eu aprendi, poxa Aprender o quê? Eu não tô ouvindo, aprender o quê? Eu... eu já disse, eu aprendi... eu entendi Socorro, socorro, alguém me ajuda, alguém me ajuda, por favor Aí, aí, vocês querem pegar meu aluno? Por que vocês não pegam alguém do seu tamanho, hein? Quero saber se você tá pronto pra virar um monstro, um lutador Hã? Eu? Ah, e agora? Eu... eu não sei Será que agora é... Hashtag eu desisto? Ou hashtag eu tô pronto? Qual vai ser? Ô, Cãozinho, filho, ele... ele te fez uma pergunta Qual que vai ser a sua decisão? Você vai... você vai ficar pra lutar? Vai se matricular? Tá pronto pra ser um monstro da luta? Um verdadeiro lutador, filho? Hã? É... não, não, eu não tô pronto É melhor deixar quieto isso daí Eu... 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 eu mudei de ideia Eu não quero... Oi, 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 oi... como assim, garotinho? Como assim? Não, 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 não Eu tava todo animado até agora Como é que é? O que acontece? Fala pra mim O que aconteceu, Cãozinho? Tava animado mesmo? Oi? Não, eu só... eu só não quero mais Eu acho que isso daqui não é bom pra mim Eu tô... eu tô indo embora, tá bom? Pai, vamos, eu vou te esperar no carro Não, 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 não Me explica melhor essa situação aí Me explica aí Eita caramba Ô... Cãozinho, fala pra ele Não, 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 eu não vou falar Eu vou... eu vou ir Pai, eu tô te esperando no carro Fala aí, garotinho Fala aí que eu posso te ajudar Tchau, tchau Nossa, ele tá mancando ainda de novo Ei, por que você tá mancando? Cãozinho, volta aqui Volta aqui, Cãozinho Volta aqui, Cãozinho Vem aqui É... então, eu tô mancando porque eu... Eu caí, né, de bicicleta Eu tava fazendo umas manobras bem fortes lá na minha casa, sabe? Cãozinho, Cãozinho O que que eu já... tipo, olha bem pra mim Olha pra mim O que que a gente já conversou agora há pouco sobre mentira? Você sabe muito bem que você não se machucou por causa de bicicleta, por causa de queda Foi sim, foi por causa de... foi sim, pai, não conta não Olha só Ô, sensei O que aconteceu? Que o meu filho, ele conheceu uma amiguinha e tudo mais, uma vizinha, né? Ah, certo E aí, aquelas coisas de criança, deu um abitoquinho, um selinho, sabe? Um beijinzinho Um garotinho, mas já? É, não tem nem idade pra isso Eita Novo desse jeito? Tô vendo que o garotinho ali puxou pro pai dele aqui, então Tô vendo de onde puxar Como assim, filho, de onde puxar? Não, nada não, nada não Como assim? Como assim? Nada não, nada não, nada não Ó, então, continuando É, né? Depois a gente vai conversar sobre isso Não, não, não Ih, 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 foi falar de mim aí, agora eu quero ver É, é que assim, aí ele pegou, ele deu uma bitoquinha na menina Chegou o irmão da menina, que é um pouquinho maior que ele E aí, eu acho que o senhor já deve saber, né? O irmão foi pra cima dele Ah E bateu nele, aí agora ele tá mancando, ele tá machucado e tá com medo pra caramba Rapaz Eu não tô com medo O menino era grande mesmo? Era grande? Eu, ô tio, ele era muito grande, ele parecia um poste Era muito, muito, muito grande Ó, a gente vai fazer o seguinte, ó Deixa o seu menino comigo aqui, certo? Pode passar o seu dia lá, deixa ele passar o dia comigo Eu vou dar umas aulinhas pra ele aqui Ele vai mudar de ideia, pode ter certeza Ah, não, não, pai Eu não quero ficar aqui, não Eu não quero, não É melhor a gente ir embora E depois do outro dia eu volto, pô Olha só, calzinha Confia Ó, fica a tia aí, a moça também Ela parece ser tão legal O senhor ali, o sensei também parece ser legal Então, ó, eu vou buscar o seu irmão Não vou demorar, coisa de uma horinha, duas horinhas Eu já tô voltando, e aí você, você tenta aí ver se você gosta Hum, tá bom, tá bom Eu vou, eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar Mas se eu me machucar, eu vou te ligar pra você vir me buscar, hein Tá, tá, pode, pode me ligar Qualquer coisa, pode me ligar também, tá, sensei, tá bom, moça? Você também Peraí, peraí, peraí Pode deixar, pode deixar, pode deixar Mas, e você, hein? Você não vai treinar também, não? Ou, Frank, quer dizer, Alisson dos ricos? É, não, 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 eu não, não, não vou treinar, não Deixar só meu, meu filho mesmo Bom, é, daqui a pouco eu, eu volto aqui pra buscar ele, tá bom, senhores? Pode deixar as horas Mas, ó, depois ela vai conversar aquela questão lá, tá? De você e da minha filha aí, que ela falou Não, não, não tem questão nenhuma, não Boa sorte aí, cãozinho, boa sorte Xiii, pai Vai dar ruim, hein, pra você, hein? Tchau Que vai dar ruim, não Eu vou lá buscar o seu irmão ainda Mais tarde eu tô aí Caraca, velho O cara é pai daquela moça mó bonita E ela parece ser mó brava também Mas, enfim, eu vou deixar o cãozinho aí treinando aí Eu acho que ele vai gostar Ele tá precisando disso Pra ele poder perder o medo E óbvio que isso aí É só pra ele se defender, né? Pra ele sair arrumando briga aí e tudo mais Não, porque briga não é legal, não É só pra ele se defender mesmo Enfim Eu vou lá buscar o tourzinho Que tá na aula de canto Vamos lá com o Godzilla e... Depois eu já busco o cãozinho aqui E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, galera? Tranquilo? Ó, eu acho que vocês já devem estar me vendo É... Aqui eu tô gravando a minha primeira aula de luta Então, vocês vão ver hoje Praticamente quase tudo da minha visão Então, eu espero que vocês gostem, hein? Vou filmar tudo, hein? Vou filmar tudinho O que eu vou fazer aí? Eita, eita Vem, 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 vem Eu tô indo, eu tô indo O que eu vou fazer aí? O que eu vou fazer aí? Vem, 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 vem Eu tô indo Calma, professor Eu tava ligando a minha câmera ali, pô Oxi É, nega O que que eu vou fazer? Eu vou bater já no você? Não, não, não A gente vai começar fazendo os exercícios Primeiro, aquecimento Pra não ter nenhuma lesão Conforme tiver na luta, entendeu? Eu quero aprender a dar soco, professor Calma, calma, calma Vamos começar Vai, primeiro Cinco abdominal Por que abdominal? Abdominal? Você vai pegar Você vai deitar Deita aí Tá, deitei Assim? Agora eu vou Isso, garoto Vai, cinco abdominal Ai, quarenta Um Não, já foi Tá errado Volta Dois Não, não Ai, ai, mas O que é isso? Mais um, mais um O que? Vai, 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 vai Três Agora vamos de pôr no chinelo Pôr no chinelo Vamos lá, vai, vai Eu não sei fazer isso não, professor Eu vim aqui porque eu quero dar soco Eu quero Eu quero aprender a lutar, pô Ninguém mandou você chegar atrasado na aula Você tá achando que aqui é brincadeira? Você queira brincadeira não, rapaz Eu já tava ali, eu já tava ali fora, ali gravando Eu já tava aqui na aula Faz o poli chinelo, vai Pula aí, Cássio Abre as pernas e os braços Isso, isso Isso é só pra você aprender Vamos, vamos, vamos Aprender o que, pô? Eu não fiz lá Eu tava fazendo certinho Então vai Um Dois Dois Três Tá achando que é moleza, rapaz? Isso aqui não é moleza, não Ah, não, professor Eu já tô cansado Não tem como a gente fazer outra coisa, não? Não, não, não Vamos continuar fazendo os exercícios Aquecimento Ninguém mandou você chegar atrasado Não, tá bom, tá bom Vou fazer o outro, então Vai Um Dois Três Quatro É quantos, professor? Que tem que fazer isso? Dez Dez flexão Vai Eu já tô Eu já tô muito cansado Eu não quero mais fazer Vai, vamos, vamos Para não Se reclamar vai dobrar, hein Se reclamar vai dobrar Eu tô muito cansado Eu tô muito cansado Eu não quero mais fazer Eu não gosto Não, eu tô cansado Não, eu tô cansado Descolhinho aqui, rapaz Ah, 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 ah Ah, o que é isso? Oi Chegou, chegou a gente? É isso aí, é isso aí Chegou mais alunos meus ali Ó Ah, sim Vamos entrando aí Que hoje eu vou fazer um treino básico aqui Um, dois, um, dois Aqui só pra dar um aquecimento aqui Pode entrar aí, pode entrar Opa, e aí, galera? Tranquilo? E aí, tudo bem? Opa Beleza, rapaz Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Se posiciona um aí Se posiciona um aí Vamos começar, hein Eita Vamos lá Como que é isso daí, professor? Pegar Um, dois Um, dois Jab Jab direto Gancho Jab direto Jab direto Isso, parado Vamos lá, vamos lá Jab direto Jab direto Gancho Pega Isso Isso Agora vamos fazer Em movimento Em movimento Andando Andando Andando, andando Andando Isso Vamos lá, vamos lá Soco na grade Soco na grade Forte A minha mão, pô Tá machucando a grade Forte, forte Minha mão tá doendo Pode, professor Vamos lá, vamos lá Não para, não Jab direto Jab direto Isso Agora voltando Agora voltando 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 Que negócio difícil Agora vamos dar uma pausinha Uma pausinha Uma pausa Uns dois, três minutinhos Pausou Pausou Toma Toma Volta, volta Volta Toma Toma, toma Toma, toma Toma Volta, pessoal Volta ou volta, hein Volta ou Parou 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 A pausinha Opa, beleza Dá uma descansada, né Dá uma descansada Pode beber água? Valeu, valeu Vou beber água Não, 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 não Bora não, agora não Por que não? Tá muito apressadinha, hein Mas eu Eu tô com sede Eu quero beber água Volta pro seu lugar lá, caonzinho Volta pro seu lugar Ah, que chato Vamos lá, vamos lá E aí, vamos começar aí Quem quiser começar primeiro a falar Qual que é o golpe que vocês são melhor aí? Qual é a especialidade de vocês Que vocês se acham bom? Ô professor, professor, posso falar, professor? Ô, pode falar, jovem, vamos lá Ô, meus amigos lá da escola falavam qual era bom de canelada quando eu jogava futebol Isso mesmo Canelada, canelada? É, canelada Deve ser calejada essa canela sua aí, então, né É retimatoma É fenômeno, professor É retimatoma, né Retimatoma E você, moça? Vamos lá Qual que é a sua especialidade? Bom, eu sou boa em esquiva Eu sou muito boa de se esquivar Porra, gostei, hein? Gostei, hein? Se esquivando, pá Esqueira direita Ih, tudo fraco E você, gãozinho Você, gãozinho Que eu sou bom, professor Eu vou te falar só uma coisa Eu Eu sou bom No Free Fire Pode me dar aí, ó É o quê? Ninguém Ninguém dá um capa igual eu Free Fire? É? Free Fire? É? Oxi Tá de brincadeira comigo, garoto? Por quê? Tá de brincadeira? Aqui é um tatama que é luta Eu Tem Tem Contato físico Contato físico Professor, lá dentro do Free Fire tem luta, professor Tem luta, tem UFC Que tipo de luta que tem dentro do Free Fire? Fala pra mim Luta, luta no lobby Você entra no lobby e fica lutando lá na ilha do treinamento lá Dá pra ficar lutando Você acha que com o Free Fire você vai conseguir se defender daquele gigantão lá que pegou você? É lógico É lógico, quando eu trombar ele na ranqueada, quando eu pegar ele, eu vou dar o famoso três capas nele E aí se eu deitar ele Se eu deitar ele, eu vou dar o bandeirão nele ainda, professor Falta lá pro seu lugar, calmozinho Volta lá pro seu lugar lá e vamos continuar com o treino, pessoal Volta lá, vai calmozinho É, pensando bem, pensando bem, não vai voltar pro seu lugar, não Paga vinte flexão Vinte flexão Ah, não, professor, eu... Eu vou... Sem mimimi, sem mimimi, vai, vinte flexão Tô com muito tempo não, vai, vinte flexão Um, dois, três, quatro, cinco Isso tá horrível Eu não consigo... Eu nunca vi uma coisa tão horrorosa na minha vida Meu braço tá doendo Tá horrível Tá horrível Um, dois, três, quinze Levanta, 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 tá horrível, tá horrível Tá horrível nada Hoje, o que que você aprendeu aqui no tatame? Você sabe o que que é um tatame? Aprendeu o que que é? Aprendi, professor Eu não tô te ouvindo Fala de novo, por favor Fala de novo Eu aprendi, professor Aprendi Fala igual homem, Kawá Fala igual homem Fala mais alto que eu não tô te ouvindo Eu já disse Eu aprendi Eu aprendi, poxa Aprender o que? Eu não tô ouvindo Aprender o que? Eu... Eu já disse Eu... Eu... Eu aprendi... Eu entendi O que que você fez? O que que você fez, garotinho? Você tá louco? Você derrubou o sensei Você derrubou o sensei, Rakara Nossa, você tá perdido agora Você tá perdida Eu não quero nem ver quando ele acordar Meu Deus É melhor... É melhor eu fugir daqui, então Eu vou... Eu vou pegar minhas coisas Eu vou fugir antes que ele... Ai, caramba Ele acordou Calma, 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 calmazinho Calma, calma Precisa ir embora, não Precisa ir embora, não É disso que eu tava falando É disso Eu gostei de ver Sangue no olho Sangue no zóio Ué? Você tem uma força que você não sabe A força que você tem dentro de você Como assim, professor? Você não tá bravo comigo, não? Claro que não Eu tô orgulhoso de você Você entendeu O que é um espírito de um tatame agora Ah... Car... E... Pessoal, ó Ué? Isso aí, calmazinho Pessoal, a aula tá encerrada por hoje Todo dispensado aí E amanhã eu quero todo mundo de volta aqui Beleza? Tudo bem, professor Tudo bem Beleza, beleza Tudo... Beleza então, professor Valeu, hein? Eu vou pegar minha mochila E eu vou esperar meu pai vir me buscar Até amanhã, hein? Isso aí, eu vou pegar um gelo agora ali Que tá meio dolorido o meu rosto aqui É isso aí, calma Isso aí, calmazinho Parabéns pelo seu desempenho hoje Parabéns, parabéns Tudo muito bem Valeu, professor Nossa, eu achei que ele ia ficar bravo comigo De eu ter acertado Não sei o quê Mas ele não ficou não Ele tá até de boa Mas eu vou aqui desmontar minha câmera E... Cadê? Pessoal, vocês viram aí? Vocês viram o que eu fiz? Eu consegui... Eu derrubei o meu... O meu sensei O meu professor Eu não acredito nisso, não Oxi Não sei como eu fiz isso, não Mas eu vou desligar a câmera aqui, tá? Que eu vou... Eu vou esperar meu pai agora Tá bom? Eu vou... Cadê minha mochila? Ah, tá ali Deixa ela pegar Ai, ai Até que não foi tão difícil assim Fazer essa aula hoje, não? Foi até um pouco tranquilo Cadê meu... E aí? E aí, pivete? Ah, não Pegar a doida irmã dos outros O que que é? Breia, dá um citaxete nele Calma, calma Esse pivetinho aqui, ó Ele tá achando que ele é o quê, hein? Calma, calma Eu não quero... A mochilinha dele, rapaziada Tá lá Tá fazendo lutinho agora Pra poder apanhar mais, é? Eu não quero, eu não quero Briga com... Eu não quero briga com ninguém, não Tá, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô de boa Eu tô de boa Eu já falei, eu vou ficar longe da sua irmã, cara É, acho bom você ficar longe da minha irmã mesmo Mas aquela conversa nossa lá Não ficou por aquilo mesmo, não, tá? Você acha que você vai passar batido naquela lá, né? É, né? Como assim? Não, não, não Não, não Me deixa embora, me deixa embora Não, não Me segura, não Não, solta minha mochila Não, não, não Não, me solta, me solta Fecha ele Não, me solta, me solta Me solta, me solta Não, não Não, não, não Não, eu não quero brigar com ninguém Você vai na onde? Eu não quero, eu não quero Para de me empurrar Para de me empurrar, pô Para de me empurrar, eu não quero Eu não quero brigar com ninguém Eu já falei, eu já falei Eu não quero brigar com ninguém, né? Mas pegar a irmã dos outros, você quer, né? Foi só um Tá assim, né? Minha irmã, você quer, né? Foi só um Eu já falei, eu não vou fazer mais, não Ô, 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 cara Eu, 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 eu já disse Eu vou Eu não tô fazendo luta, não Eu tô Eu só vim aqui tirar foto, só Ah, não E essa mochila aí tá de enfeite Não, não Você tá saindo daqui Tira a mão da minha mochila Tira a mão Para de me empurrar, pô Tira a mão Você vai apanhar, quer beijar a armadona Você vai tomar uma coça, isso sim O quê? Não, não, não me bate, não me bate Por favor, cara Não vou te bater Não vou te bater Eu vou te dar um pau, moleque Isso sim Não, 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 não Não, não, não Por favor, não, não, não Alguém me ajuda Socorro, socorro Alguém me ajuda Alguém me ajuda Por favor Aí, aí Vocês querem pegar meu aluno? Por que vocês não pegam alguém do seu tamanho, hein? Vem cá, vem Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá What the fuck Toma, toma Ow Toma 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 Toma! 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 Vem, vem, vem! Ó, você bate bem! Vem! Sempre é vocês aprenderem a não mexer com o aluno dos outros! Caraca, caraca! Ô, louco, sensei, você derrubou todos eles sozinho, um já até saiu correndo! E aqueles ali? Aqueles ali? Aqueles ali, ó, vocês aí, vai, levanta, levanta e vai embora, vai, 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 corre, corre, corre! Isso aí, corre aí, corre aí! Vocês tão cedo aqui, vai, 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 vai! Seus medrosos, seus medrosos, corre mesmo! E você, calmozinho? Oi, oi, pra você, sensei! Se eu não chego aqui, você ia apanhar muito, hein? Ia apanhar bastante desses meninos, hein? Aham, eles me cercou tudo! Eu achei que eles iam me dar um monte de golpe e eu ia ficar com a cabeça mais dolorida ainda, porque só o socão que ele me deu lá no dia que eu deu beijo na irmã dele tá doendo até agora, sensei! Até agora tá doendo! Tá doendo muito! Mas aí, calmozinho, tô pra te falar, ó, o único jeito disso tudo acabar é você vencendo eles, uma luta que o quanto antes, o quanto antes uma luta pra você vencer eles! Mas então, quer dizer que eu preciso mesmo, então, aprender a lutar? É isso? Sim, você precisa aprender a lutar! Você já tá com um espírito de lutador, e é isso que eu quero! Sangue nos seus olhos e você tem talento, garoto! Ah, eu preciso então! Então eu preciso aprender a lutar! Ufa, né? Quase que eu perco a hora, pô! Buscar aqui o... o cãozinho! Tomara que ele tenha se divertido, né? No dia de hoje, é bom que ele ficou aí, fez algo diferente, passou mais tempo aqui, não ficou só nesse negócio de jogo, né? E tals... Oxi! Ele já tá até esperando aqui... Uai, o que que é aquilo ali? O que que eles tão aprontando aqui? Que negócio é esse? Oxi! É... Calmozinho! Senhor... Senhor Bim, tudo bom? Opa! Beleza, boa tarde! E aí, pai? Tudo bem? Tudo bem? A gente tava fazendo... Como que fala, sensei? Saudação? Saudação! Isso aqui é uma famosa saudação de todo lutador de respeito um ao outro! Interessante, mas o que que aconteceu? O que é isso que tem umas marcas de sangue no chão? O senhor... Caraca, sua mão também tá... tá vermelha! O que que aconteceu aqui? Que o clima tá meio estranho aqui! Toma, toma, toma! Aconteceu um imprevisto aqui, eu... Cheguei na hora antes de acontecer uma tragédia aqui! É, é... O sensei me salvou ali, ele me ajudou! Acredita que aquele cara lá, o irmão da Babi, apareceu aqui e com mais dois amigos, ia me bater, pai? Isso, apareceu três aqui! Cercaram o calãozinho ali, ó... Se eu tivesse chegado na hora, o calãozinho tinha apanhado o feio deles! Não, como assim? Aquele cara... Aquele moleque... Aquele moleque, ele voltou aqui de novo, calãozinho? E ainda trouxe gente pra te bater? É, pai! Por sorte... Por sorte o... 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 O sensei, ele tava... Ele tava próximo e ele conseguiu me ajudar! Se não fosse por ele, eu nem sei como eu estaria agora! Cheguei em cima da hora! Bem na hora! Caramba! Olha só, o sensei, muito obrigado mesmo! É... Eu não devia... Eu não devia ter deixado... Eu não devia ter deixado você aqui, calãozinho! Desculpa, filho! Eu não devia! Eu... Sensei, você me desculpa, mas o meu filho, ele não... Eu acho que ele não vai precisar dessas... Dessas coisas de luta, não, tá? Não, 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 pai! Calma, calma, não! Calma! Calma, deixa eu falar! Deixa eu falar! Falar o que, calãozinho? Eu vou resolver isso! A gente vai na casa daquele moleque lá! Nem que a gente chama a polícia! Deixa o menino falar! Deixa o menino falar! É, pai! Eu tenho uma coisa pra te contar! Eu tenho uma coisa pra te falar! Que... Que eu já decidi, já! Que que foi? Fala logo então, filho! É que... Assim... Eu... Eu já decidi! Eu vou... Eu... Eu vou aprender a lutar sim! O Sensei vai me ensinar! Eu vou aprender a me defender! E... Não é só isso também, não! Tá bom? Eu vou também... Eu vou treinar bastante pra eu ficar muito forte! Muito bom na luta! Igual o Sensei falou, eu vou virar um monstro da luta! Porque agora... Agora, pai, o que eu quero... Eu quero é lutar! Eu quero é lutar contra o Brian! Numa luta justa! E eu, pai! Você pode ter certeza! Eu vou derrotar ele! Pode escrever isso, pai! Eu vou... Derrotar... O Brian! Porque... É... Hashtag... Kawanzinho Lutador! Marением Lutador J pelvicais! Acad Eucolis mediano! Eu... En vi... A mother Ela é treinado! Tchau, tchau.